Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre as coisas que os homens não devem fazer no banheiro. Tem um vídeo aqui no canal de coisas que os homens devem fazer na hora do banho, que são truques, dicas e tal, mas eu recebi uma sugestão muito interessante que foi, Tiago, por que você não faz um vídeo sobre as coisas que os homens não devem fazer no banho? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui, não das coisas que os homens não devem fazer no banho, mas as coisas que os homens não devem fazer no banheiro em geral. Então vamos lá. Primeira coisa que os homens não devem fazer no banheiro é mijar na tampa, na tábua ali, cada um chama de tampa, tem gente que chama de tábua, enfim, no assento do vaso sanitário. Cara, isso é uma parada que não faz sentido. Os homens vão entender o que eu vou falar aqui, as mulheres acho que não, mas vamos lá que eu vou tentar explicar. Às vezes não se trata só da questão da mira, né? Às vezes a gente vai lá mijar no banheiro, a gente mira direitinho, mas às vezes acontece da gente tá mirando, mas o xixi pega e sai assim, né? Isso vai depender, sei lá, de repente a saída ali do canal urinário tá meio colado, meio amassado, ou tem um fio de cabelo, então ok, isso pode acontecer. Mas, gente, acabou de mijar ali, você pega um papel, papel higiênico, e você seca, você limpa ali antes de sair do banheiro. Cara, não faz sentido você sair e deixar ali o assento molhado, independente se você esteja na tua casa, se você esteja na casa de alguém, se você esteja num banheiro público. Gente, isso aí é questão de educação, e educação a gente tem ou não tem. Se a gente tem educação, a gente tem que ter em todos os lugares, desde um banheiro privado, o banheiro da tua casa, até um banheiro público. Então, nada vai custar, a sua mão não vai cair, você pegar um papel e secar o assento ali aonde você mijou. Segunda coisa que os homens não devem fazer no banheiro, ainda seguindo a linha do mijar, é o seguinte, você for no banheiro público, aquele que tem vários mictórios, se tem um cara fazendo, usando esse mictório aqui, e tem vários outros vagos, não faz sentido você vir do lado dele, pra poder mijar também. Pula um, não tem problema nenhum. Não, 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 na minha cabeça, às vezes não faz sentido. Às vezes, sei lá, tem uma linha assim de seis mictórios, aí você tá fazendo ali, tá usando esse daqui, aí surge um cara no banheiro com seis, aí são seis, né, você tá em um, ou seja, ainda tem cinco vagos. O cara vem justamente no que tá ali do seu lado. Cara, isso é extremamente desconfortante, eu acho que não faz sentido nenhum. Pula um mictório e faz no do lado, porque tá tudo certo, beleza? Então, claro que, se você for, tiverem todos ocupados, não faz sentido também você ficar esperando um desses desocuparem. Aí sim, você vai ali do lado, entre dois, usando e tal. Beleza, não tem o que fazer. Mas se você tem a oportunidade de escolher pular um, cara, pula um. Terceira coisa que os homens não devem fazer no banheiro é sair do banheiro sem lavar as mãos. Cara, eu, sinceramente, eu queria saber o que que passa na cabeça do cidadão pra ele ir no banheiro, ou ele foi só mijar, ou ele foi, né, fazer lá o número dois, e o cara simplesmente sai do banheiro sem lavar a mão. Gente, isso é extremamente falta de higiene. Cara, depois dali você vai abrir porta, você vai apertar botão de elevador, tem gente que ainda vai apertar a mão de outras pessoas. Então, cara, você precisa lavar a tua mão. Beleza? Ah, cara, mas eu só encostei no meu pinto ali pra poder mijar. Beleza, o pinto é seu. Tu encostou? Beleza. Eu não preciso encostar no teu pinto de tabela pela tua mão. Então, cara, lava a mão. Isso é higiene. E assim, não só essa questão, né, hoje em dia, por conta da Covid, a gente já chegou à conclusão como sociedade que o lance da gente lavar as mãos e evitar estar com as mãos sujas, tendo contato com várias coisas, levando, de repente, na boca, no rosto, no nariz, nos olhos, que isso, né, vai trazendo doenças pra gente. Então, é uma coisa que tem que fazer parte da gente. É estar constantemente lavando as mãos. E ainda mais quando você acabou de ir ao banheiro fazer algum tipo de necessidade. Então, cara, você não pode, não deve sair do banheiro sem lavar as mãos. E isso é uma das coisas que eu mais percebo. Às vezes, na academia, sei lá, entrei na academia, tô lá no banheiro, no vestiário, trocando de roupa. Gente, o que eu mais vejo é o cara saindo, de repente, sei lá, de dentro da cabine que tava o vaso, e o cara pega e sai do banheiro, na maior. Aí eu fico olhando assim e falo, gente, pelo amor de Deus, cadê a educação desses cidadãos? Me conta aqui nos comentários se você também, ou, cara, se você é essa pessoa, se conscientiza e coloca aqui nos comentários eu sou essa pessoa, pretendo mudar. Ou se você também já reparou isso, que tem muitos caras que usam os banheiros e saem sem lavar as mãos. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, que esses dias eu tava conversando com alguns amigos e tal, eu tinha umas amigas juntas, e elas falaram que as mulheres também costumam fazer muito isso. Então, eu acho que isso aqui é em relação à sociedade. Lava a mão depois que você fez suas necessidades. Beleza? Vamos lá, vamos lavar a mão. Tem uma quarta coisa que, gente, pra mim isso aqui também é surreal, e os homens precisam parar de fazer isso. Mas antes de eu falar a quarta coisa, me conta aqui nos comentários, na sua opinião, o que que os homens precisam parar de fazer no banheiro? Se tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino. Cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só pra você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Quarta coisa que os homens precisam parar de fazer no banheiro é sair do... Você acabou de usar o vaso sanitário, ou até mesmo o mictório, é você sair sem dar descarga. Olha só, caso você não saiba, você não tenha sido ensinado que isso pode acontecer, você sair, você acabar de usar o vaso sanitário, ou o mictório, e não dar descarga, isso não existe. A descarga, ela não é opcional. Tipo, ah, acabei de usar o vaso. Hum, é opcional, né? Eu uso a descarga ou não. Não, isso não é opcional. Isso é obrigatório. Você acabou de usar, você tem que dar a descarga. Independente do que você tenha feito ali. Você precisa dar a descarga. E aí, de repente, você pode chegar e falar, ah, mas beleza, Thiago, sei lá, tô no banheiro público aqui, na academia, na rua, na rodoviária, no mercado, sei lá, no restaurante. Ah, eu não vou encostar, eu não quero encostar ali na descarga, porque, né, vários outros caras estavam, né, e apertaram ali a descarga, e eu vou apertar ali também, fico com nojo e tal, não quero. Beleza, isso é normal. Mas aí, o que você faz? Você pega o papel higiênico que tem ali dentro da cabine, você aperta a descarga com o papel higiênico e joga o papel higiênico fora. E tá tudo certo. A descarga, ela é obrigatória. Você acabou de usar, faz parte de todo o ritual ali do banheiro, é você apertar a descarga. Então, os homens precisam parar de sair do banheiro sem apertar a descarga. Se você viu alguma coisa nesse vídeo aqui que você achou útil e pensou, cara, meu irmão, meu amigo, meu primo, meu pai, meu tio, meu avô, precisa ver isso daqui. Pega esse vídeo, compartilha com eles aí no WhatsApp, no Instagram, enfim, manda esse vídeo aí pra alguém que você acha que vai ajudar, porque afinal de contas, esse vídeo aqui, ele é de utilidade pública. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, descarga não é opcional. Pra você gravar aí, de repente você já sabe disso, mas aí de repente os outros caras que não gravaram, vão lendo isso nos comentários, e aí isso vai entrando na cabeça deles que tem que apertar a descarga. Você deixando seu comentário aqui embaixo, você me ajuda demais. Que vocês assistirem o vídeo até o final, curtirem, comentarem, isso me ajuda a continuar criando vídeo aqui no YouTube, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!